Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. Gaúchos tropeçam nas divisões do Campeonato Brasileiro. Brasil perde a final para a França na Liga Mundial de Vôlei. Atlântico dispara na liderança da Liga Gaúcha de Futsal. E na entrevista de hoje vamos falar sobre MMA. E a rodada não foi nada boa para os gaúchos. Na sexta-feira o Brasil de Pelotas foi a Recife e somou mais uma derrota, a terceira seguida. Desta vez o adversário foi o Santa Cruz. No sábado o duelo de líderes Juventude e Guarani e deu Ju 2 a 0. O Papo é cada vez mais líder da Série B. Já o Inter enfrentou o Criciúma em casa. Jogou bem, criou, mas só espantou o azar no final de jogo com este gol de Klaus empatando a partida. E o Grêmio no domingo parou no goleiro Douglas. O Havaí explorando contra-ataques venceu em plena arena. Falamos agora de Liga Gaúcha de Futsal, onde o Atlântico segue a todo vapor. O Clube de Erechim venceu mais uma e se mantém isolado na liderança da competição. Confira na reportagem da TV Bom Dia. A agenda está sempre cheia. Tem casamento praticamente todo dia no cartório de registro civil da 2ª Zona em Porto Alegre. A juíza de paz aqui atua há 30 anos. Diz que algumas coisas são sempre iguais, outras mudam. O que eu noto que mudou muito é a idade do casamento. Vamos ver então os outros resultados da Liga e a classificação geral. Na sexta-feira, a Asif de Ibirubá confirmou a boa fase e venceu mais uma. Dessa vez contra a Sassi de Selbach, 4 a 3. No sábado, o Atlântico venceu o Guarani por 3 a 1. A Alaf de Lajeado perdeu mais uma. Tomou 5 a 2 em Tapera do América. Fechando o sábado, a AES ganhou em Sobradinho da Abelk por 5 a 4 e começou a reagir na Liga. E no domingo, em Caxias, a Atecel perdeu mais uma, dessa vez para a ACBF, que voltou a subir na competição. 5 a 4. Para fechar a rodada, a Asoeva vai receber o Bento Futsal no próximo sábado. Na classificação, o Atlântico segue líder com 25 pontos e mais de 80% de aproveitamento. A Asif vem logo em seguida com 22. A ACBF se recuperou na competição e já aparece em terceiro, com 19. O Guarani de Espumoso caiu duas posições e está em quarto. A Asoeva, com dois jogos a menos, está em quinto. E a Atecel segue na lanterna com apenas uma vitória em 10 jogos. E o encontro de basquete reúne clubes masters na fronteira. A competição para atletas acima dos 60 anos foi nos clubes Sarandi Universitário de Ribeira e Esporte Clube Guanabara de Livramento. E reuniu as equipes da Associação de Basquete de Porto Alegre, a Associação dos Velhos Amigos do Basquete de Santa Maria, a Associação de Basquete de Rio Grande e também um combinado da fronteira. Pelo basquete não tem idade, pelo menos para essa turma de sexagenários que estão na fronteira Livramento-Riveira, participando do encontro de basquete masters mais 60. Equipes de Rio Grande, Santa Maria, Porto Alegre e um combinado da fronteira disputam o torneio, que é realizado nos clubes Sarandi Universitário em Ribeira e Esporte Clube Guanabara em Livramento. Um dos mais experientes do grupo é Paulo Fletch, 69 anos da Associação Porto Alegrense, que ainda encontra o prazer de jogar basquete. Ah, sempre é e acredito que vai continuar até não crescendo. Hoje tivemos um jogo muito bom, nossa equipe apesar de derrotada hoje, mas derrotada por uma grande equipe aqui da fronteira, a gente sai sorrindo assim mesmo, porque a alegria de jogar, participar, rever os amigos, isso é maior que qualquer coisa. A competição envolve atletas dos 60 aos 76 anos, caso de Orlando Viana, 64 anos, e que hoje representa a seleção brasileira de masters. Esses eventos aí são muito bons, principalmente para a saúde, né? E porque a gente também, todos aqui, tem o prazer de jogar basquete, então é importante que se realize mais eventos para essa faixa etária, acima de 60 anos. Vamos falar agora de vôlei, então. E parece que a Liga Mundial virou realmente uma pedra no sapato da seleção masculina. Depois de uma primeira fase e uma semifinal perfeitas, o Brasil fez a final contra a França, chegou a estar perto do título, mas tropeçou no finalzinho. Brasil e França decidiram, em Curitiba, a Liga Mundial. A seleção brasileira, treinada por Renan D'Auzotto, buscava seu décimo título na competição. O jogo foi marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes. O primeiro set foi brasileiro, mas a França venceu os dois seguintes. A seleção brasileira venceu o quarto e tudo foi para um quinto sete decisivo. O Brasil chegou a estar na frente, mas os franceses foram perfeitos e conquistaram pela segunda vez a Liga Mundial. E pelo circuito mundial de vôlei de praia, Gestade, na Suíça, a dupla brasileira Álvaro Filho e Simon conquistaram o bronze, numa disputa verde-amarelo contra outra dupla brasileira, de Evandro e André Stein. A vitória foi por dois setes a zero. E no plano de jogo agora, recebemos o lutador Dmitry Zebrowski, campeão meio-médio do JVT, que aconteceu em maio em Caxias do Sul. O Dmitry, que é de Porto Alegre e tem se destacado entre os praticantes do MMA. Boa noite, tudo bom, Dmitry? Prazer te receber aqui. Eu quero primeiro que tu fale desse cinturão bonito que tu trouxe aí para nos mostrar e como é que foi essa conquista do JVT. Foi... Agora, essa de maio foi uma defesa, né? O cinturão eu ganhei na edição 10 do evento. E agora foi uma defesa de cinturão, uma revanche, né? Que o atleta que eu ganhei na primeira luta, na primeira disputa, encasquetou que tinha ganhado a luta, daí foi em cima da organização do evento, pediu revanche, brigou por uma revanche, aí conseguiu a revanche e... Perdeu de novo. E perdeu de novo. Só que agora ele perdeu, perdeu, que antes ele tinha perdido nos pontos e agora eu nocautei ele no primeiro round, daí é pra botar um ponto final na história toda, né? Pra fazer o tirateima de qualquer maneira. Sim, pra não ficar com dúvidas, né? Claro, tá certo. E tu chegasse a te machucar um pouco nessa luta, né? Nessa última luta eu quebrei a mão, quebrei a mão no final da luta, ainda bem que foi no primeiro round, né? Foi 4 minutos e 31 de luta, daí acho que no final da luta ali, onde foi o nocaute ali, acho que eu quebrei a mão. Aí fiquei um mês e meio com a mão enfaixada, acho que não chegou a dar um mês e meio, mas fiquei com a mão imobilizada um tempo ali, sem poder treinar, né? Claro. Só me recuperando. E como é que tá a tua preparação agora? Quais são as próximas competições que tu tem pela frente? Agora eu tô com... Tipo, como eu tava com a mão quebrada, tipo, ainda não fui no médico pra ele me liberar pra voltar a bater com a mão, entendeu? Daí eu tô um pouco mais focado na parte de grappling, na parte de jiu-jitsu, tanto jiu-jitsu de kimono quanto jiu-jitsu sem kimono, né? Até eu vou participar de uma competição agora no domingo de jiu-jitsu, tanto de kimono quanto sem kimono, né? O nogi. Pra botar em prática, pra testar até o meu jiu-jitsu, como eu venho mais da parte de striker, né? A parte em pé, a parte de trocação. Daí agora eu quero ver como é que tá a minha parte de solo, né? Que eu não boto tanto em prática nas lutas, quem acompanha minhas lutas, quem vê sabe que eu evito ir pro chão. Não que eu não saiba, não que eu não tenha o jiu-jitsu, entendeu? Mas é que eu gosto da parte de trocação, da parte em pé. Eu acho que a adrenalina da parte de... da troca de porrada, da troca de soco, chute, acho que pra mim me agrada mais, entendeu? Aí eu evito, mas eu tenho conhecimento. E agora eu vou botar em prática no final de semana pra ver como é que tá o meu jiu-jitsu, ver se tá em dia, se não tá em dia. Se tem que treinar mais, se não tem que treinar. Treinar sempre tem, né? Mas tem que treinar mais do que o normal. Pois é, eu imagino que tu treines demais, realmente, porque a gente sabe como é que é a necessidade aí de estar sempre numa alta performance. Mas eu queria saber também quais são as dificuldades aí que tu enfrenta de treinos, enfim, de competição, porque é um esporte até que tá em evidência, né? Mas a gente sabe que não tem, talvez, tanto apoio como poderia ter, né? Não, isso é verdade. Tipo, um monte de gente gosta, um monte de gente fala, só que a questão de investimento no atleta é muito pouco hoje em dia aqui no sul do Brasil, né? Até um pouco mais pra cima, até tem gente que investe mais. Lá pro Rio de Janeiro, porque lá é mais o berço do MMA, né? Aí lá tem um pouco mais de investimento que aqui, um pouco mais reconhecido que aqui. Aqui ainda tá crescendo. Mas, tipo, eu tenho alguns apoiadores, né? Eu tenho alguns patrocínios, mas é difícil, assim, patrocínio financeiro. Isso ninguém... Pra atleta é muito difícil aqui no sul. Então vai muito mesmo da paixão, assim, do atleta em continuar perseverando, na verdade. E botar a cara e tá ali treinando o dia inteiro. Tipo, eu treino três vezes por dia, mais até um pouco. Três a quatro vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite, eu tô treinando. Saio do treino, vou dar minhas aulas. Saio das minhas aulas, volto pro treino. Não paro, tô sempre indo na academia em busca do meu sonho, né? Do meu objetivo. Que é, qual é o teu sonho? UFC? É, UFC, Bellator, um evento... Eu ia falar um evento internacional, mas é um evento, tipo, já luto na Rússia, entendeu? Também. Daí, tipo, seria um evento maior, tipo, o UFC é o maior do mundo. Então acho que não tem nenhum atleta de luta de MMA que tu diga qual evento que tu quer. Não vai, tipo, não vai citar o UFC. Então todo mundo quer ir pra lá. Todo mundo quer uma chancezinha no sol, né? Um pedacinho no sol. Que maravilha. Então espero que um dia tu volte aqui pra nos contar, quem sabe, desse dia quando chegares ao sol. Parabéns por essa conquista. E muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, confira o programa Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, sete horas da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho